Ou de qualquer jeito, ele quer um povo diferente, uma igreja diferente do mundo. Nós temos que ter a diferença nessa terra. Se nós andamos no mundo igual as pessoas do mundo andam, que diferença nós temos? Então nós temos que ser a diferença. Hoje em dia, as pessoas só querem benção, benção, benção. Verdade. Que só ficam correndo atrás de benção. Mas o evangelho não é assim, não, 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 não. O evangelho renuncia. Renuncia ao mundo. Venha como está, mas não fique como está. Jesus transformado, em nome de Jesus. Isso aí. Que age transformação na minha vida. Transformação. Na minha vida e na tua vida. Para nós poder morar com Jesus. No céu, na glória. No mundo nós temos aflição. Prova, irmãos. E é assim mesmo. Jesus falou no mundo terá aflição. Tenha bom ânimo, porque eu venci. Vocês também vão vencer, disse Jesus. A Bíblia diz, as aflições desse tempo presente não dá para se comprar arato com a glória do Senhor. Que vai ser revelada em nós. Então, meus irmãos. Essa luta que você está passando. Então, o esposo que está fora da igreja. O filho que está na droga. Tudo isso que você enfrenta. Não dá para se comprar arato com a glória de nós. Em tico, para chegar no céu. Que vai ser revelado em nós. É verdade. Jesus te dá força para você vencer as lutas. Jesus não dá uma cruz maior para você carregar. Que você não possa carregar. Ele sabe, não é, que você aguenta aí. E depois dessa prova, você vai ser aprovado. E vai cantar o ruíno da vitória. Creia tão somente. Nós não estamos servindo a um Deus de brincadeira e de mentira. O nosso Deus é verdadeiro. Pessoal, onde encomenda um menino desse? Que benção essa criança falando isso. E ele disse algo muito importante. Venha como você está, mas não continue como você está. Ou seja, Deus quer transformar você. À medida que você permite essa transformação. À medida que você permite que Deus trabalhe no seu coração. Independente das lutas que nós estamos passando esses dias. Ele tem novidade de vida para mim e para você. E uma segunda coisa que esse profeta falou na mensagem. É o que está reservado para nós na glória com o Senhor. Em Romanos capítulo 8, versículo 18 diz assim. Porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ei meu irmão, Deus tem algo guardado para nós. Algo que não pode se comparar com as aflições desse mundo. Com as guerras dessa terra. Não existe vírus nessa terra que possa tirar de nós o que Deus tem guardado para nós. Então anima o teu coração. Em nome de Jesus. Basta cada dia o seu mal. E dia a dia nós estamos vencendo. Mas como disse esse pequeno profeta. Não viva de qualquer jeito. Viva intensamente o que Deus tem para a tua vida. Compartilhe essa mensagem com pessoas que você ama. Que Deus abençoe você. E até o próximo vídeo. E ative o próximo vídeo.